Se na sua fase de aprendizado, onde você está entendendo os movimentos, eu te passar um movimento cheio de detalhes de informação, como eu vou te passar agora, o que será que vai acontecer com o seu movimento quando você for fazer? Vamos lá! Na primeira versão, eu falei pra você, o demi plié é aquele que a gente dobra o joelho e estica, né? Os pezinhos virados pra fora. Sim? Agora, e se eu te passasse essa informação da seguinte maneira? Olha só, a gente vai aprender o demi plié agora. A gente vai colocar a mão acentua e a gente vai se concentrar nas pernas. Primeiro ponto, tudo no balé é feito com as pernas rotacionadas pra fora. Só que não é só o pé que vira, precisa ser o seu quadril. Então, você vai primeiro entender como é que esse quadril gira. Você vai colocar essa perna lá na frente, colocar a mão lateral do seu quadril e girar. Quando você faz isso, levantando a ponta do pé, você sente o osso do fêmur, a cabeça do fêmur mexendo aqui dentro. Sim? Você sente o osso mexendo aqui. Então, quando você for colocar a sua primeira posição aqui, sente esse osso mexendo. É esse osso que você precisa perceber, porque aí você conseguiu girar realmente o osso lá dentro do seu quadril. Porque na hora que você for fazer o demi plié, esse osso, ele precisa estar girado pra você conseguir a angulação certa, pra ter dinâmica de força. Pra que a gente usa esse demi plié? Pra várias coisas, pra matagem e tudo mais? Sim. Só que a gente também usa esse demi plié pra saltar, pra chegar de um salto. Então, ele precisa ser um passo que desenvolve potência nas pernas. Show? Como é que você vai fazer esse demi plié? Tô lá, vou dobrar os joelhos e afundar. Só que enquanto eu afundo, eu vou pensar que os meus dedos, o dedinho do pé, não o dedão, o dedinho do pé, ele tem que estar no chão. Então, conforme você pressiona o chão com o dedinho do pé, você levanta essa região aqui do pé, ó, que é o arco plantar. Quando você levanta esse arco plantar, você ativa a musculatura atrás da sua perna. Aperta lá o chão com o dedinho do pé, sente lá a musculatura de trás da sua perna. Agora aperta o chão com o dedão. Perdeu essa musculatura. De novo, dedinho do pé, dedão. Então, aqui no nosso demi plié, a gente vai ativar o dedinho do pé. Conforme você for dobrar o joelho, você vai puxar esses joelhos para trás, empurrando o seu quadril para frente. E aqui você vai estirar. E de novo, puxa os joelhos para trás, empurrando o quadril para frente. E aqui eu volto. Com essa explicação do que você tem que empurrar, onde você tem que sentir o quê, você vai dar mais informação para o seu cérebro de como executar aquele movimento. E essa ligação cerebral que o cérebro faz quando a gente aprende um movimento, fica mais certeira. E aí você entra no processo de repetição. Percebe? O que adianta eu fazer um demi plié meia boca e ficar repetindo ele 50 vezes, e ensinando para o meu cérebro que para fazer demi plié é daquele jeito e depois ter que voltar e corrigir tudo isso, porque vai estar errado. É por isso que a gente demora tanto para aprender balé. Porque a gente não aprende com todas as informações, e aí eu fico repetindo, criando um monte de vício de movimento, que na hora que eu entendo o passo, eu tenho que voltar e corrigir tudo para reaprender. E isso me faz perder tempo. Você perde tempo. Como é que eu posso fazer para aprender de uma maneira que não me faça perder tempo? Que não me faça criar vícios de movimento, criar caminhozinhos no meu cérebro de maneira errada? Aprendendo com detalhes de cada movimento do balé. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou levar 20 minutos, meia hora, uma hora se precisar, para entender um plié. Só que depois dessa uma hora que eu me dediquei entendendo um plié, meu cérebro nunca mais vai esquecer como que ele tem que sentir o próprio corpo fazendo plié. E é aí que entra a nossa cereja do bolo aqui no meu mundo balé online. Por quê? Você vai fazer o seu plié sabendo onde você tem que sentir dor na musculatura. E não é aquela dor exportável. Não, é sentir a musculatura trabalhando. Aí eu faço um demi-plié e falo, cara, não estou sentindo meu bumbum? Opa, meu bumbum ficou para trás. Deixa eu empurrar ele para frente. Agora voltei a sentir. Opa, meu dedinho do pé levantou. Por isso que eu não estou sentindo. Por quê? A todo momento, no início, eu vou estar fazendo demi-plié, buscando a sensação corporal do que é certo eu sentir se o movimento estiver certo. Agora, se o movimento estiver errado e eu não sentir aquilo, eu tenho condições de ativar o que eu tenho que ativar, porque eu aprendi como fazer aquilo e fazer a autocorreção. E aos poucos eu vou entrando no processo de repetição disso e cada vez os meus movimentos vão ficando melhores. Então, é basicamente assim que a gente faz aqui no Mundo Balé Online. A gente cria um mecanismo de ensinar para o nosso cérebro o passo cheio de detalhes, com tudo que ele precisa saber, qual é a percepção corporal correta que ele tem que ter se o passo estiver certinho, qual que é a percepção corporal errada que ele vai perceber se alguma coisa não for feita. E aí a gente repete o movimento, prestando atenção na percepção corporal. Isso é autocorreção. Se você usar isso na sua dança, essa percepção, desenvolver essa capacidade de se autocorrigir, você, no mínimo, dobra o seu desempenho em sala de aula, em palco, no que você quiser fazer. Porque você não vai precisar aprender da maneira que for, correndo e tal, repetir, vício de movimento, um monte de coisinha errada e ter que voltar para corrigir na hora que você quiser fazer a pirueta que não está saindo. Porque lá na pirueta você vai ver que aquele plié, putz, o plié não sabia que tinha que puxar o joelho para trás. Não, o professor até falou, mas eu esqueci. Porque você não estava focado na consciência corporal, você não estava focada na sua autocorreção. E aí a gente começa a perder o nosso corpo dentro do balé. E eu começo a só copiar movimentos. Eu copio, o plié, eu copio, o tandí, eu copio, eu copio, eu copio. E quem copia não sente nada. Se você não está sentindo o seu corpo, você não sabe se você está fazendo certo ou errado. Mari, mas meu professor está ali me olhando. Se for aula particular, pode ser que esteja sim. Se não for, vai ser muito difícil. Os nossos olhos não conseguem. Eu tenho só dois olhos. A maior parte das pessoas só tem dois olhos, sabia? E aí não dá para focar em duas pessoas, né? Por mais que eu tenha dois olhos, os dois olhos vão para uma, os dois olhos vão para a outra. Com dez, ninguém tem dez olhos. Não dá para ver tudo em sala de aula. Não dá para ver tudo no online. Não dá. Você é responsável em executar o movimento certo para ensinar certo para o seu cérebro. Isso acelera o seu processo de aprendizagem.